E aí, ó Balão é torteio, hein Balão é torteio Calma, hein, rapaziada, calma, hein Calma, calma, calma Balão vai vir na rua, hein Balão vai vir na rua, hein, rapaziada Você rasgou o balão, hein Você rasgou o balão, rapaziada Calma, calma, tá com o braço, hein Tá com o braço, hein, rapaziada Tá com o braço, o balão, hein Balão tá com o braço, hein Caralho, mano, muito bonito, cara Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Caralho, mano, acho que era tudo indie, viado Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Mas ele subia Está chuvendo barro Puxa! Agarrou, rapaz! Caralho! Subiu! Agarrou, agarrado, agarrado, agarrado! Vai, neguinho, agarrado, neguinho! Vai, neguinho! Tá agarrado, neguinho! Vai, no pelhado, rapaz! Tá pelhado, no pelhado! Caralho! Tem pra mim que é baboeiro! Tá agarrado! Guta rio lá, né? Guta rio lá, né? Vai, neguinho! Vai neguinho, vai neguinho! Gata aí, pô! Vai, vai! Tá louco, tá! Agora, agora! Vai, pô, balonta aí! Bota a mão lá, em cima lá, ó! Foda, tabeludo! Tá agarrado, pô! . 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